Música Acabei de fazer o check-in, agora vou ir pro meu gate Onde que eu vou pegar o avião, prontinho Quando eu correr dos vlogs eu vou falar mais pra vocês Vou dar mais dicas pra vocês pra ficar mais barata a passagem, é lógico né Assim como eu to fazendo, pra vocês fazerem também E no final da viagem eu vou mostrar pra vocês os gastos que eu to tendo, tudo certinho Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Eu tenho fé em dar Trazer vocês comigo mano, é a coisa mais vinda do mundo, vai ter muito vlog da hora Tomei um café aqui agora rapaziada Não tomei café em casa, então vou tomar aqui agora Aqui ó Paguei caro, paguei 7 dólares, tá ligado? Não recomendo a ninguém comprar café aqui não, toma café em casa, toma café no Dunkin Donuts Aí senão você vai pagar caro que nem eu aqui velho Nossa, eu não gosto de ficar assim pra baixo, parece a papa da gente e a barba ralada Independente do teu status imigratório, você pode viajar dentro dos Estados Unidos Pra qualquer lugar, somente apresentando o teu passaporte Voos dentro dos Estados Unidos não passa pela imigração, ou seja, é um voo nacional Então somente o passaporte é o suficiente Mas estamos aqui esperando pra gente embarcar, daqui a pouquinho a gente vai embarcar já E são 3 horas de voo, eu devo chegar lá aproximadamente 11h17 Vai vai ter muita surpresa pra vocês De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Já estamos a caminho do avião agora, vamos andar no avião 3 horas de voo, vamos nos ver lá em Orlando agora no quentinho velho Já to de berba, to muito animado mano, vamo que vamo Mas é o avião que a gente vai voar até chegar em Orlando Deu tudo certinho, nunca deu problema nenhum, chiquinho, tudo perfeito Então, nos vemos em Orlando daqui 3 horas Música Galerinha, vamo gravar aqui agora Olá Guilherme Olá Guilherme Elas querem aparecer no meu vlog Say hi girls Hi Eu até fui falando com elas no aeroporto inteiro Falei que era youtuber, então com certeza elas querem aparecer aqui Diga tchau 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 Passeado, até o aeroporto é mais bonito moleque Olha isso cara, que aeroporto lindo velho Tô muito empolgado, tudo que você vê aqui é água, tá ligado? Muito fácil se locomover aqui E só eu tô de blusa aqui velho, os caras tão tudo de camiseta mano É isso que é vida velho, tá ligado? Ar condicionado, calorzão lá fora arregaçando E vamo que vamo velho, agora vou pegar o carro Eu aluguei o carro, eles me mandaram um videozinho explicando como que chega até o carro Assim que você desce no aeroporto Então, eu tô seguindo os passos aqui, tipo um tutorial que nem o do Rodrigão, tá ligado? Tô seguindo os passos e vamo que vamo Vamos ver se a gente acha esse carro aqui Aqui você vai precisar de um carro alugar um carro mano Porque a parada aqui é zique pra você se locomover de um lugar pro outro Vou pegar uma van que leva até o parque onde tá meu carro Que reservaram pra mim Quando você andou com o carro, o locador te manda um ticket pelo seu whatsapp Aí eu só mostro pra ele e tô lá dentro já Tem um vé caranho aqui preparado pra mim lá Tempo lindo porque tudo tá favorecendo Hoje eu vou tirar o dia pra ir no Magic Kingdom né Que era do castelo da Disney né velho Vim aqui em Orlando no checar o castelo é sacanagem Só daria um aqui mano de roupa de frio, tá ligado? Cinco meses com roupa de frio velho, não dá mano Aí chega aqui é um calorzão gostoso mano É por isso que se vocês acompanhar o vídeo aí Você vai ver uma mudança muito grande Que a gente vai dar aí logo logo Eu apresentei pra eles isso aqui ó E já tô dentro já sem especulação Sem pedir nenhum passaporte, sem pedir nada, sabe? Então vamos até o estacionamento que é o carro Só eu de blusa velho, que clima do Brasil Parece que eu tô em São Paulo mano, tá ligado? Agora eu vou achar o carro que deve estar por aqui Super fácil, tá ligado? Super fácil mesmo achar Mas é Passat na parada velho, não é Passat que não é acostumado não, tá ligado? É Passateira no bagulho velho, olha que top cara Olha a frente do bagulho Vou desfilar com ele em Miami, vou sim, tá ligado velho? Olha que top mano Nossa Miami vai ficar pequeno pra nós moleque Miami vai ficar pequeno pra nós moleque Olha isso tio, olha isso moleque Bancão de couro, vamos entrar agora na parada né Eu vou acionar agora pelo aplicativo E a porta vai abrir e a chave vai tá dentro do porta mala velho Ô tecnologia linda Vê se funciona mesmo Tá abriu pelo celular moleque Aqui ó ó Olha só abriu pelo celular doido Olha essa caranga por dentro malandrão Olha essa caranga por dentro que nós vai desfilar em Miami Disney Uh! Já tirei a blusa tá dentro do carro mano Sabe que eu tava com saudade velho? Até do humor maço do carro Sério velho Tô aqui morrendo de calor Não precisei ligar pra Uber, pra táxi Porcaria nenhuma tá ligado? E mano os cara que pensa que é caro alugar carro mano Você é louco velho tá ligado? O cara alugar no Brasil cara 100 dólares pra pegar um Celta 150 dólares no Celta mano Mano aqui é vida tá ligado? É vida mesmo Você trabalha duro pra caramba Mas você tem acesso a isso aqui velho tá ligado? Então agora é só curtir cara Só curtir É lógico que eu vou deixar na descrição pra vocês verem Aonde que eu tô alugando o carro E com o decorrer da viagem vou mostrar pra vocês tudo A caranga andando Pá vai ser louco demais A GS eu achei pelo meu Instagram Foi bem fácil também Tudo em português Pelo WhatsApp Tudo muito fácil O link também vai estar na descrição Caso você não tenha carteira de motorista americana Com a carteira do Brasil você consegue fazer a locação de carro Então é bem fácil, bem tranquilo Tudo em português Podem ficar tranquilos Se inscreve no canal Deixa o seu like O seu like é muito importante pra mim Se você está procurando fazer uma viagem pra Orlando Ou de Boston pra cá Ou do Brasil pra cá Mano fique esperto Que aqui vai rolar muita coisa da hora Vai rolar muita dica bacana E é lógico que a gente vai começar a correr As bagulho de pobre aqui É nóis Tamo junto Música Ainda vou pra Disney hoje Vou passar aqui no Walmart daqui de Orlando Olha só esses coqueirão É da hora coqueirão né velho Vou passar aqui no Walmart Vou comprar um cable pra mim pro celular Que eu esqueci o cabo do celular Pra carregar ele lá em Boston Então eu vou fazer agora passar aqui no Walmart Que mano não sei o que acontece tá ligado velho Todos esses cafezinhos de avião Que a gente toma no avião mano Mas dá uma dor de barriga velho Mano Tá trincando aqui tá ligado velho Mas Eu vou Fazer o que tem que fazer aqui Comprar no Walmart Vou pro hotel E vou arrumar que eu ainda tenho Magic Kingdom Ainda tem parque da Disney hoje E aí rapaziada Acabei de ir no Walmart Comprar umas bobeiras aqui Comprei Essa Ruffles aqui ó Bem poiché né Do jeito que a gente gosta de gordo Comprei isso aqui Comprei Chocolate Comprei mano Tem que parar com essas bosta mano Mas eu não aguento tá ligado Comprei um energético Viagem você tá ligado Que cansou um pouco né mano Apesar de ser 3 horinhas só né velho E comprei água Pra levar pro hotel Agora que a gente vai pro hotel Não resisto mano Tem que vir no Walmart Pra ver O preço das coisas paradas Tá ligado Agora vamos pro hotel Vou dar uma descansadinha Vou encontrar com meu brother daqui a pouco Lá na Disney no Magic Kingdom Onde que a gente vai gravar também Vamos com a gente Vamos lá Vamos ver Vamos ver Música Se você conseguir Você vai sempre depender dos outros Tá ligado Quando é bom E eu vivo a parada Eu indico sem medo Tá pessoal 4 horas eu vou encontrar com um camarada Meu youtuber Que vocês conhecem também Vamos pro parque da Disney Então Fiquem ligadinhos aí Daqui a pouco a gente se encontra No Magic Kingdom muito legal e nice Amigos